tamo junto pessoal demorou mas chegou nossa sexta e última aplicação do nosso adubo foliar titânio aqui na nossa horta e no finalzinho do vídeo vou te dizer se ele é bom ou não acompanha com nós a aplicação todas as seis aplicações que a gente fez aqui sempre deu a conta certinha 10 ml 10 litros d'água com 20 ml do adubo titânio ea pergunta que fica adubo titânio é bom é sim marcos a resposta para sua pergunta é sim o adubo foliar titânio vale a pena aplicar na sua roça é o seguinte aqui nós começamos a aplicação desde o dia 12 de junho mas em situações muito adversas que deu de lá até hoje que é 27 de julho falta de chuva não choveu esses tempos frio semana passada tivemos uma geada aqui então segura mesmo o fácil por conta do frio a geada queimou um pouco meu fácil tive que passar uma semana sem aplicar ele eu apliquei o forte peixe junto com simax foliar em pó para ver se dava uma coloração melhor né por causa da queimada do gelo então teve muitas situações adversas mas o adubo em se respondeu bem eu não usei nenhum outro tipo de adubo aqui e nenhum tipo de veneno eu usei apenas o titânio quem acompanhar os outros episódios aí pode ver tem a nossa playlist lá adubo foliar titânio é bom pode dar uma olhada lá tá lá nos seis episódios né esse vai ser o sexto e é isso sigam nossas redes sociais arroba o agronossos tamo junto o próximo teste que eu vou fazer com ele vai ser o seguinte eu vou colocar ele como um complemento para minha plantação de alface crespo eu não tenho as mudas agora pedir essa semana não tinha pronta entrega então a menina vai semear para mim e vai mandar quando mandar a gente vai plantar do nosso jeito tradicional aqui usando o adubo 2515 para dubar ela e o titânio como complemento vamos ver como a fácil vai se sair e o tempo que vai demorar para a gente colher aqui praticamente essa semana eu vou colher o que eu consegui salvar do gelo né e é isso valeu gente e aí e aí e aí Obrigado.